Bom dia, senhor presidente. Em seu nome, cumprimento todos os colegas vereadores. Em nome do secretário de Cultura do município, senhor Pedro Rabelo, visitando a Casa de Lei, ex-vereador, cumprimento todos aqui presentes. Hoje, gostaria aqui de começar meu discurso direcionando a minha fala a duas famílias que nesse final de semana perderam seus entes queridos no município de Cacoal. Na verdade, Cacoal perdeu dois pioneiros da cidade de Cacoal, né? Ali o senhor João Geliardi, da linha 9, ontem de manhã sofreu um infarto e veio a óbito. Conheci também como o senhor João Branco, né? Bem ali em frente à comunidade Nossa Senhora da Aparecida, na linha 9, no Campo dos Laranjeiras. Meus sentimentos a toda a família. Deus abençoe a vocês, conforte o coração. E no sábado, o senhor Paulinho, ali da linha E, bem próximo à linha 12, eu acho que acredito que muitos de vocês conhecem, Paulinho do Coco, tinha um caminhão, vendia coco aí em toda a cidade, também veio a óbito por complicações de saúde. Fica aí meus sentimentos a toda a família. Que Deus conforte o coração de vocês. Gostaria aqui de agradecer a alguns companheiros da cidade de Cacoal, que há uns dias atrás tiveram uma excelente ideia de fazer uma live solidária. O doutor Jefinho, advogado, a Lia da TV, nosso companheirão da imprensa aí, Diego Maia, que naquela ocasião conseguiu, com o objetivo da live, era recardar alimento, recardaram vários, vários quilos de alimento. E com essa iniciativa de vocês, juntamente com a patrulha da Polícia Militar Maria da Penha, juntamente com a patrulha da PM no Distrito Riozinho, a Polícia Comunitária, em nome do comandante lá da base da polícia, o PM Mendonça, que tiveram lá no sábado, distribuindo mais de 40 cestas básicas para as famílias carentes. Obrigado mais uma vez aí, doutor Jefinho, a Lia da TV, Diego Maia, a iniciativa de vocês é de grande valia. Parabéns pela iniciativa de vocês. Como aqui eu estou falando da situação do Distrito Riozinho, o vereador Paulino de Cinema, no discurso dele, teve a honra de falar também, aqui o início de vendas de passagens para o transporte de passageiros no Distrito. Uma coisa que nunca esteve lá, com o trabalho da gente, cobrando, reivindicando melhoria para aquela população, conseguimos esse êxito. Hoje começam as vendas de passagem lá, claro que não é tudo que a gente almeja para aquele local, mas as vendas de passagem é simplesmente intermunicipais. O famoso ônibus pingas-pingas, que estarão parando no Riozinho, e baseado nisso, fazer uma cobrança para o pessoal da garagem, da Eucatur de Cacoal, que utilize aquele ponto no Riozinho, pelo menos para fazer a parada de passageiros que vêm de outros estados, que às vezes moram ali no Riozinho, e tem que passar direto e vir aqui para a rodoviária interestadual, porque não tem um ponto de parada. Vamos botar esse ponto lá na rota de parada, pelo menos para desembarcar essas pessoas. Às vezes vem fora de hora, para aqui na rodoviária e tem que pegar um Uber quando não tem o transporte coletivo, quando está no horário, para retornar para as suas casas. Vamos botar esse benefício para a população, que espere muito por essa facilidade, por essa visão de melhoria para o nosso distrito. Gostaria aqui também de agradecer toda a equipe da prefeitura de Cacoal, com a força-tarefa que foi feita lá no distrito do Riozinho, claro que tendo em vista, já foi feita aqui em outros bairros, eu acho que Habitar Brasil, vários outros bairros foi contemplado com essa força-tarefa de tirar entulhos, geladeiras velhas, móveis velhos, que ficam paradas às vezes no fundo dos quintais, que não tem onde os moradores colocarem esses lixos, foi feita essa força-tarefa justamente no objetivo de eliminar focos do mosquito da dengue, que esses móveis que não é mais utilizado pelos moradores, simplesmente proporciona isso daí, para criadores de mosquitos. Parabéns, prefeito, parabéns, secretário, pela iniciativa. Eu gostaria aqui também de agradecer à secretaria de administração da prefeitura de Cacoal, em nome do senhor Otto, esteve no distrito do Riozinho, lá na sul-prefeitura, instalando um ponto de internet que não tinha, vereador Capiche. Com esse ponto de internet, o que vai fazer? Vamos ter a oportunidade ali de emitir os IPTUs para os moradores daquela localidade. Até, no entanto, o morador tem que sair lá do distrito, vir na prefeitura de Cacoal, às vezes, se faltar uma documentação, ele não consegue emitir o IPTU, quando ele volta para casa, ele já fica desanimado, fala assim, eu não vou mais lá porque essa andança para um cano para o outro. Se a gente instalar esse tipo de situação para a gente atender a população do distrito do Riozinho, que são mais de 5 mil habitantes, quem ganha é a administração pública de Cacoal. Isso daí vocês podem ter certeza. Concede uma parte, vereador, por favor? Fica tranquilo, vereador. agradecer o trabalho de vossa excelência na representação lá do distrito do Riozinho, estive lá na sexta-feira e através de solicitação de vossa excelência, o poder público atendendo lá o distrito, meu pai e minha mãe residem lá no Riozinho, a gente constantemente está por ali, e o senhor citou em relação ao ponto de internet, parabenizar o trabalho dos servidores da TI, da prefeitura, na pessoa do Fabiano, que é o chefe da TI, e que o poder público, eu sempre falo das dificuldades que o servidor público enfrenta para desempenhar a sua função. Eu estive lá aquele dia no Riozinho na sexta-feira e pude acompanhar, o senhor esteve lá junto também acompanhando a solicitação do senhor, e o servidor, para ele se deslocar, os servidores da TI, eles não estão tendo nenhum veículo à disposição, o Fabiano mesmo para poder ir lá no Riozinho, ele foi com o próprio veículo dele, com o próprio combustível, então fica aqui a nossa gratidão a todos os servidores públicos, que às vezes tiram até dinheiro do próprio bolso para fazer a coisa funcionar, para atender a população. Um abraço, Fabiano, obrigado por ter feito esse serviço lá de TI lá no Riozinho. Obrigado, vereador. Eu que agradeço, vereador, pela contribuição, agradecer a presença da vossa excelência lá no Riozinho, fazendo o trabalho de fiscalização de toda a equipe de trabalho da Prefeitura, agradecer aqui a equipe de limpeza da Secretaria de Obra, fez toda a roçagem da praça, aspirando o resto do capim, fazendo limpeza, fazendo limpeza lá no prédio da antiga creche Ruti Vieira Bixiga. Espero que, muito em breve, o secretário de Educação do município consiga realmente reativá-la, aquela unidade, aquela creche no distrito do Riozinho para atender aquelas mães que precisam se deslocar do Riozinho para Cacoal para trabalhar e não tem com quem deixar os filhos. Às vezes até tem, mas se for fazer os cálculos, pagar uma cuidadora, vezes o salário que, na maioria das vezes, o salário comercial que tem, não vira nada. Compensa ficar em casa se for fazer essas contas. Então, essa implantação, essa reativação dessa creche no distrito do Riozinho, secretário de Educação, é de grande importância. Vamos, o senhor já esteve aí no distrito fazendo o levantamento das pessoas que possivelmente será, será agraciada, será contemplada com essa iniciativa do senhor. Vamos levar em frente esse projeto, tá? que ele, ele é de grande valia para aquele distrito. Em todo, em todo o contexto, falei de várias secretarias, tem que citar também o nome do secretário de obra, senhor Paulo Pimentel, o senhor José Luiz, que toma conta da equipe de máquina, pessoa arrojada, vereador Paulinho. Eu, eu estive no sábado, acompanhando o trabalho da equipe, e esse louco para terminar o tampa-buraco no asfalto, o senhor José Luiz com a carriola carregando aquela massa quente de asfalto, pensa num camarada que tem energia, o homem tem, tem postura, viu? Parabéns, senhor José Luiz, tudo de bom para o senhor. agradecer em nome da Secretaria de Ação Social, a secretária Michele, nessa força-tarefa que temos no distrito, mais de 60 pessoas trabalhando, ficava quase que, não impossível, mas ficava muito difícil comprar de malmitas para essas pessoas almoçarem. A secretária Michele com a Secretaria de Ação Social reuniu a diretoria da comunidade Nossa Senhora do Carmo no distrito do Riozinho, a diretoria da comunidade cedeu o espaço da igreja para fazer o almoço comunitário para todos esses servidores que estavam lá, o vereador Paulinho esteve lá almoçando com a gente na sexta-feira, o prefeito Fúria, Cássio Góes, ex-prefeito, esteve lá almoçando com a gente, fazendo esse trabalho, dando essa força, para esse pessoal que estava trabalhando. Agradecer aqui também o Carlos Freita, com a equipe de iluminação pública, fui lá fazer um trabalho bacana, umas trocas de lâmpada que estavam queimadas. Muito obrigado mesmo a toda essa equipe que estava trabalhando. E para finalizar o meu discurso, presidente, o vereador Capicho falou no discurso dele a respeito de algumas aglomerações, às vezes a falta de cuidado nosso. Nosso, eu digo, nós vereadores e toda a população. Nós brasileiros temos um hábito de quando falar assim, a coisa está melhorando, a gente já relaxa, né? Eu acho que agora era a hora que não podia relaxar. Se o hospital de campanha está lá com índice baixíssimo de usuários, de pessoas que não está sendo infectada, o atendimento está perfeito, está poucas pessoas utilizando aquela unidade, mas a gente poderia intensificar os cuidados nossos. Não é hora de relaxar, não. Não é hora de ficar por aí sem máscara, fazendo aglomerações, porque o vírus, ele não foi disseminado, não acabou o vírus. Ele está por aí. E se a gente começar a fazer essas aglomerações, não usar máscara, passar, não se cuidar, ele volta. ele volta, tá? Vamos cuidar. É um pedido aí do vereador Meduim. Fiquem atentos, tá? O vírus não foi embora, não está todo mundo vacinado ainda. Cuide-se, pessoal. Cuide-se, que às vezes a gente só sabe sentir o peso desse maldito vírus quando ele está bem ali do lado, colado na família da gente, né? Toma os cuidados necessários, que quem se cuida não gasta energia com coisa errada. mais uma vez, cuide-se, pedir a Deus que abençoe todos nós, final de mês de abril, que venha um novo mês aí pela frente, tá? Deus abençoe a todos, que sigamos em paz, em harmonia com todos nós. tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.